O que eu vou cortar é melhor, pega assim e pega aqui e corta aqui ó, é facinho, ó, cuide o dedo minguinho, e daí joga aqui ó, daí pra não perder nada. Meu Deus, olha aí igreja, hoje nós estamos começando já a coleta do arroz, né, os irmãos, alguém já colheu arroz na vida aqui ou não? Ninguém? Já colheu, mas não assim, não assim, o irmão Luiz já colheu, já colheu? Então, aqueles que não colheu, vão colher hoje, eita glória, vamos aí, toma cuidado meus amados irmãos, aí ó, e não deixa nem uma sementinha pra trás, hein, vamos aproveitar todas elas, em nome de Jesus, aí depois daqui nós põe na carreta, né, Santona? É, depois aqui nós vamos colocar na carreta. Tá, esse aqui é o saco? Dá pra estender também? Dá pra estender do lado aqui? É, mas eu encho um, daí estendo, aí traz, aí traz, aí põe o outro lá, né, isso, nome de Jesus. Então, igreja, hoje estamos aqui, começando agora a colher o arroz, Colher, tá na coleta do arroz aqui, gente, ó, maravilha! Eita glória! Já tá maduro o arroz, vocês já lembram que o pastor vinha aqui e mostrava, ó, o arroz, foi plantado o arroz, né, então hoje estamos aqui já com a missão, coleta do arroz, né, vamos colher o arroz. Glória a Deus, né? Maravilha! Chegou a hora, meus amados irmãos, de nós bater o arroz agora na máquina. Chegou a hora. Chegou a hora, estamos aqui já no Projeto Canaã, graças a Deus. Olha como é que tá esse feijão, meu pai do céu, coisa mais linda do mundo, igreja. Você olha assim, parece capim, né, igreja, ó, parece capim, mas é daqui que sai o arroz. É daqui que vai sair o arroz. Eita! Igreja! Olha aí, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Primeira vez eu ver bater arroz, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Conheci arroz, mas não bater na máquina, assim. E aí, vamos lá. Isso aqui, meus irmãos, é uma raridade na terra dos viventes. Um pouco lugar, vocês vão ver isso. Esse aqui, ó, tá saindo. Esse aqui vai pra horta. Vamos levar lá tudo pra adubo orgânico depois, igreja. Meus irmãos, olha como está a lavoura do feijão, da safra agora que vai ser tirado desse, da terra, né, do projeto Canaã. Olha aí que benção. Que benção, igreja. Essa aqui, ó, é a terceira lavoura que a gente planta de feijão. E agora tá na fase da florada, né, que eles falam. Soltando a flor. Tá muito bonito o feijão. É uma benção de Deus para estar nessa forma que tá aqui agora. Quem conhece a lavoura, quem conhece a plantação, vê que é uma plantação sadia, né. As folhas tudo verdinha. Olha o tamanho desse pó que tá saindo. O feijão eu vou mostrar de pertinho pra vocês verem como que está. Olha, meus irmãos, olha só como é que tá. Cheio de flores, né. Olha o tamanho desse pó. Muito esse pó. Olha só como cresceu o feijão. Tá uma maravilha de Deus, né. As abelhinhas estão trabalhando, ó. A abelhinha trabalhando aí, ó. Tá vendo? Ó, a abelhinha trabalhando. Tirando, né, o néctico ali da flor. Olha aí, a abelhinha estão tudo trabalhando. Trabalhando todo o vapor. As abelhas estão trabalhando, igreja. Eita glória. Olha só. Olha só, é muita abelha no meio aqui da plantação. O feijão tá muito bonito, né. Logo, logo vai ter a arranca, pra nós arrancar esse feijão. Olha só como é que tá isso. Olha como é que tá essa lavoura, amizinho. Olha aí. Tamo na parte agora. Já dá flores. Onde já vai começar a sair as bainhas, né. Ó, tá vendo? Já, ó, as bainhas. Sai a flor, depois já vai sair as bainhas. Isso aqui, daqui a uns dias eu vou passar aqui. Vou mostrar pra vocês como estará carregado o pé. Carregado, né, de semente. Já começou, já. Ó o tamanho do cipó, esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Já começou a soltar, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Igreja. Vai sair alguma saca de feijão de 60 quilos aqui, ó. Alguma saca vai sair aqui dessa lavoura. Tudo para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Esse aqui não é mérito nosso. Não é mérito de ninguém. É mérito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que levantou e abençoou esse lugar, né. Lá embaixo tá o nosso irmão batendo o arroz. Tamo aí trabalhando. O arroz ali, ó. Tá sendo batido. Tudo. Eu fico muito feliz, meus irmãos. Ó, de olhar isso aqui, ó. Olhar. Olhar pra isso aqui. Olhar já. Chegando na mesa, né. Do meus irmãos. Na mesa dos meus queridos, amados irmãos. Família que precisa do alimento. Então, eu fico muito feliz que daqui tem saído o alimento, né. Para o povo de Deus. Para o necessitado, né. Então, tudo isso aqui para a honra e glória do nosso Salvador Jesus. Agradecer somente o Deus vivo. Somente o Pai vivo. Aleluia, igreja. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Tudo isso aqui para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo. É, uma obra, meu irmão, levantada por Deus. Deus, uma obra levantada por Deus é dessa maneira. Você pode receber bombardeio de todo lado, né. Crítica, xingo. É, levar nome, né. De falso profeta. É, que você é lobo. Que você é isso, aquilo. Mas, o que importa para nós é o que o Deus vivo está fazendo. Olha aí, meus irmãos. Uma obra levantada pela mão do nosso Senhor Jesus. Ela tem uma digital diferente. Por quê? Não é terreno. É o próprio Deus que faz isso aqui. É o próprio Deus. Eu vou entrar no meio do aipinho hoje. Para vocês verem como é que está o aipinho também. Olha, meus irmãos. Estamos entrando aqui, ó. No meio do aipinho. As galinhas aí, ó. As galinhas caipiras aí, ó. Eita, glória a Deus. Irmão, agradeço a Deus, né. Olha que lindo. Aqui debaixo, no meio dos pés do aipinho. Eu agradeço a Deus. Agradeço a cada irmão, a cada irmã que acreditou, né. Acreditou nessa obra. Obreiros que acreditaram. Obreiras que acreditaram. O rebanho que acreditou, né. No projeto que Deus tinha colocado em nossas mãos. E aqui estamos nós. No meio do aipinho. Olha aí, ó. Olha que coisa linda. Isso aqui, tudo aqui no projeto Canaã. Tudo no projeto Canaã, igreja. Eita, glória. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Deus é poderoso. Deus é fiel. Olha, meus irmãos. Quando Deus entrega algo em suas mãos. Você toma posse e acredite. Acredita naquilo que Deus entregou nas suas mãos. Porque Ele vai, no tempo certo, honrar vocês. No tempo certo, as bênçãos, elas vão chegar. Né, ela vai chegar em suas vidas. Porque Deus é fiel. Olha só. Eita, glória a Deus. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Eita, glória a 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 Deus.